Oi, oi gente! Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de azeite e dar aquela dica esperta aí de como escolher um bom azeite. O azeite, ele é extraído da azeitona, que nasce nas oliveiras, né? E existe aí uma grande variedade nos tipos de azeitona. A gente consegue notar isso aí ao passear lá pelo mercado, nessa sessão a gente vê aí diversos tipos de azeitonas, não é mesmo? E o azeite possui propriedades antioxidantes, por isso que ele é tão bem falado aí nos seus efeitos benéficos para a saúde. Mas, para o azeite ter esse seu benefício na saúde, é muito importante que ele seja puro, ou seja, que não seja adicionado nenhum composto nesse azeite. Por isso eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre os tipos de azeite. Então nós temos o azeite virgem, esse azeite ele não passa por nenhum processo de calor e nem adição de produtos químicos. As azeitonas são colhidas, elas passam por uma seleção, lavagem e é prensado. Então daí se extrai o azeite de oliva. E dependendo das características desse azeite, que são várias, e da acidez, é que vai ser determinado se ele é um azeite virgem ou um azeite extra virgem. Então vai depender aí das características e da acidez. Nós temos também o azeite de oliva refinado. Esse azeite geralmente ele possui uma acidez mais elevada e pode ser que passe ou pode ser que não por alguns processos de refinamento. Então ele é aquele que não é nem virgem e nem extra virgem, certo? E agora eu vou passar aqui para vocês algumas dicas espertas de como escolher um bom azeite. Então gente, antes de mais nada, prefira sempre as embalagens de vidro. Por quê? Nós não queremos que aquelas substâncias, os compostos do plástico passem para o nosso azeite, certo? Outra dica que é muito importante, anota essa aí. Fique de olho na data de fabricação. É gente, fabricação. Não estou falando da validade não. A fabricação é muito importante, porque um bom azeite, a conservação dele aí deve ser no máximo de 18 meses. Então isso vai ajudar aí a determinar a qualidade desse azeite. Outra coisa é a acidez. Mas cuidado, gente. A acidez, só ela, não serve aí para determinar se um azeite é bom ou ruim. Mas é um parâmetro aí para ajudar na decisão. Então prefira aqueles azeites que têm a acidez o mais baixo possível ali, abaixo aí de 1%, 0,5%, tá? E onde você vai achar essa informação? No rótulo. Muitas vezes vai estar ali pequenininho, escondido, mas pode procurar aí com calma que você ache essa informação ali no rótulo. Outra dica também é prefira as embalagens mais escuras, porque a exposição à luz pode interferir aí nessa qualidade do óleo. Não só do azeite, como de outros tipos de óleo aí, enfim, né? Mas agora vocês me perguntam, tá bom, Nutri, agora que eu conheço um pouquinho sobre o azeite, qual que eu devo escolher? Então uma dica, gente, que eu costumo passar para meus pacientes, isso não é uma regra, tá? É só uma dica. É que prefira o azeite extra virgem para finalizar um prato ou para temperar saladas. Porque nessas situações é que você vai sentir ali mesmo o sabor do azeite. E para cozinhar, você pode utilizar aí os outros, o refinado. Para ajudar vocês ainda mais nessa escolha, a Associação Brasileira de Defesa ao Consumidor fez recentemente uma análise de algumas marcas de azeite aí no mercado. Para saber qual que era ali a qualidade, se aquele azeite realmente era o que estava dizendo no rótulo, tá? E eu vou deixar aqui disponível para vocês. Então para ajudar aí nessa escolha também, se você tem interesse nesse assunto, dá uma verificada aí nessa matéria que está incrível. Bom, gente, por hoje é só. O que eu queria passar para vocês hoje é isso. Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí com vocês. E se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com os familiares e me ajude aí a levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de pessoas possíveis.